E a chuva forte atingiu Salvador e causou alagamentos em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil do município emitiu uma nota de alerta para temporais nos próximos dias. Segundo o Corpo de Bombeiros, várias ruas ficaram alagadas. A água na Avenida Centenário impediu a passagem de carros e até ônibus. Em outro ponto, as pessoas se amontoavam para se proteger da chuva. Alguns se arriscaram a caminhar, apesar da correnteza. O vento forte também causou estragos. Uma árvore caiu sobre o edifício e, por sorte, ninguém se feriu. Uma rua precisou ser fechada depois da queda de uma marquise. O imóvel foi interditado por apresentar problemas na estrutura por conta da chuva. Não houve registros de feridos. Segundo a Defesa Civil, nesta segunda-feira, a previsão é de céu nublado, a parcialmente nublado, com chuvas fracas ou moderadas a qualquer hora do dia. Há risco de deslizamentos de terra devido a esses acúmulos de chuva dos últimos dias.